É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim É com esse que eu vou sambar até cair no chão É com esse que eu vou desabafar na multidão Se ninguém se animar eu vou quebrar meu tamborim Mas se a turma gostar vai ser pra mim Quero ver o ronca-ronca da cuica Gente pobre, gente rica, deputado, senador Quebra, 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 que eu quero ver Uma cabrocha boa no piano da patroa É com esse que eu vou 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 É com esse que eu vou